Olá pessoal, todos bem? Nessa terça-feira, pós-feriado, pré-natal. Ai gente, só de falar em Natal, eu já começo a ficar ansiosa. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto uma energia muito ansiosa nessa época do ano. Parece que a energia coletiva é ansiosa, né? Porque as pessoas já estão pensando quando que elas vão parar de trabalhar, já estão pensando onde elas vão passar o Natal, o Ano Novo, quem que vai, quem que não vai, os presentes que tem que dar pra quem que vai dar presente, aí tem que comprar o presente, tem que ir atrás do presente, tem que pedir o presente, né? E, enfim, a ceia de Natal, né? As coisas pra comprar. Então, eu sinto uma ansiedade muito grande nessa época do ano. E aí, hoje, tava pensando, né? Na importância da gente respirar, né gente? A gente esquece de respirar. E eu esqueço, muitas vezes, de respirar. Eu falo que, nos meus vídeos, muitos deles, eu falo que os meus vídeos eu faço, primeiramente, eu os faço pra mim, pra que eu escute a mensagem que eu tô passando. Porque, enfim, quando eu gravo os meus vídeos, é meio que uma persona, uma professora, né? É igual quando a gente dá aula, né? Parece que a ideia que a gente tem é que o professor sabe de tudo e que o professor ali tá muito seguro, né? E a gente que é do teatro, tem muita gente aqui que é do teatro, a gente sabe que, muitas vezes, a gente só tá mesmo fingindo segurança, né gente? Porque, enfim, o professor tem que passar uma segurança também, né? Até pra turma acompanhar. Mas, somos, né? Somos humanos. Então, 90% das coisas que eu falo, são coisas que eu ainda estou buscando, né? Que eu ainda estou atrás, que eu ainda estou praticando e, quem sabe, um dia eu atinjo, né? Se eu atingir uns 60%, já estarei feliz, né? Até porque o importante é esse caminho, é o processo. Porque a gente nunca sabe se a gente vai finalizar os processos que a gente começa, né gente? Porque a vida está aí acontecendo. E, aí, eu tava pensando nisso, né? De respirar, de... Da importância de fazer silêncio, ainda mais esses tempos de rede social, que a gente tá meio que 24 horas recebendo informação, se não é do WhatsApp, é do Facebook, é do Instagram, é o e-mail, é uma chamada, é o Telegram, é alguém te ligando, né? São muitas informações ao mesmo tempo. E a gente acaba entrando num fluxo, né? As redes sociais são feitas pra gente entrar nesse fluxo e nunca mais sair delas. E isso gera uma ansiedade, né? E, aí, eu tava pensando muito no silêncio. De, né, o quanto é importante, às vezes, a gente silenciar o celular, a gente desligar os aparelhos e respirar, né? E eu sei que isso é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade, né? O meu processo é justamente pra eu melhorar nesse ponto de, né, de a gente estar o tempo inteiro se cobrando, cobrando resultado, cobrando fazer as coisas direito, no tempo certo, às vezes, entregar as coisas até com antecedência. E, aí, a gente entra nesse fluxo que, quando a gente vê, a gente tá com batedeira, né? Batedeira, tremedeira, doida. E, aí, pensando no silêncio, falei, vou gravar um vídeo com a poesia. Porque a poesia, ela tem o seu ponto chato? Ela tem. Mas, o ponto positivo da poesia, além dela ser lírica, ela traz uma pausa. A poesia, ela tem que ser lida com calma. Ela tem que ser saboreada, né? Senão, ela deixa escapar esse eu lírico. E, falei, vou ler uma poesia para as pessoas, trazer algo mais leve neste Instagram, de meu Deus. E, estava ali fora, vendo as árvores, vendo tucanos passando, e cachorros latindo, e a vida da natureza acontecendo. E, aí, lembrei de Manuel de Barros, que é um poeta que sempre trouxe uma poesia da natureza, né? Ele traz muito essa vivência da natureza, do campo, né? Dessa vida em contato com as pequenas criaturas, com as metáforas, né? Do mundo natural. E, aí, eu falei assim, vou abrir, vou respirar fundo, e vou abrir o livro, e ver que poesia que sai. E, aí, saiu uma poesia, que já começa com a frase, é difícil fotografar o silêncio. E, na hora que eu li isso, falei, vai ter que ser essa. Vai ter que ser essa, porque eu tava pensando em silêncio, né? Eu silenciei o meu celular por um momento, depois do almoço, né? Pra eu curtir uma calmaria. E, aí, veio essa poesia, e eu quero passar para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Então, Manuel de Barros, do livro, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, a sua antologia. A poesia se chama O Fotógrafo, e está na página 115. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase quatro da manhã. Ia o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmin no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky. Seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. A foto saiu legal. E esse é o maravilhoso da poesia, né gente? Ela vai fazer, para cada um ela vai fazer um sentido. E eu gostei muito, eu amo o Manuel de Barros, porque ele tem essas coisas, né? De, ah, eu fotografei o silêncio. Eu fotografei a existência. Eu fotografei o perdão. Isso é maravilhoso, né? A gente tem que parar um pouquinho. Você só fotografa a existência quando você para para enxergar a existência. Você só consegue fotografar uma pausa quando você está na pausa. Quando você vive a pausa. E eu acho que, né, nesses tempos aí doidos, ainda mais com a pandemia, a gente ficou mais ainda, né, atrelado às redes, ao celular, à comunicação virtual, que é incessante. Então, é um convite para que a gente pare um pouquinho e fotografe a nossa existência, né? Fotografe uma respiração, né, um respirar mais profundo, para que o nosso ser entenda que ele está vivo e que ele está bem e que está tudo bem, né? Para que ele entenda que ele ainda tem uma existência. Às vezes, a gente esquece da nossa existência. Então, é importante a gente parar, nem que for um pouquinho por dia, e lembrar de fotografar essa existência. Se você parasse para fotografar a sua existência agora, né? O que você fotografaria? Nossa, não sei nem se eu falei certo. E o Manuel de Barros, ele traz, não só nessa poesia, mas em toda a sua obra, essa simplicidade da existência, porque a existência, ela é simples, na verdade, né? A gente que vai deixando as coisas complexas e mirabolantes, mas na verdade a existência, ela é muito simples, né? O respirar é muito simples, mas é engraçado como é difícil fazer as coisas simples, né? Às vezes, a gente consegue resolver problemas super complexos na nossa vida e a gente não consegue respirar, por exemplo. Que é uma coisa que a gente sabe desde que a gente nasceu, né? E às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não sabe respirar, às vezes a gente não sabe simplesmente andar, simplesmente ser. Então, fica um convite aí para todos, né? Porque eu tive que parar para dar uma fotografada na minha existência, para a ansiedade não tomar conta da gente. Como eu disse, o que eu faço, eu faço primeiro para mim, né? Para eu, é um tapa na minha cara, primeiro, e aí acaba ficando a mensagem para outras pessoas. Porque, enfim, antes de eu começar a fazer os meus vídeos, eu assisti muitos vídeos e li muitas coisas e continuo lendo, que me dão vários tapas na cara. E são convites, na verdade, para a gente sentir a existência e de vez em quando se deixar simplesmente existir, sabe? Sem pressão, sem... Porque às vezes a gente acha que, ah, se eu não terminar isso, vai acabar meu mundo, né? E não, gente, depois que o WhatsApp aí ficou seis horas, né? Ninguém vai morrer porque o WhatsApp não funcionou, né? Ninguém vai morrer, as pessoas morrem de outras coisas. Não porque a mensagem não chegou, não porque eu fiquei meia hora sem olhar meu celular, né? Então, e quanto mais a gente respira, mais a vida entende que a gente está respirando e ela respira junto com a gente, né? E se a gente está muito ansioso, a vida fica ansiosa com a gente. É igual os animais, né? Quem tem animal sabe. Se você é uma pessoa muito agitada, você tem um animal muito agitado. Se você é uma pessoa muito calma, você tem um animal mais calmo. E se você está num dia agitado, você acaba deixando o animal ansioso também, né? Então, ter essa percepção. É isso, gente. Só uma viagem mesmo. Um beijo.